Esse é Cáceres voltando o lance. Osório. Cáceres girou na boa. Gerson vem pra fazer falta, não consegue. Savarino. Levantou a cabeça, tem cruzamento. Belo! Gol! É da Venezuela! Belo! Lindo! Lindo gol! Gol! Um pro Brasil, um pra Venezuela. Belo fazendo um lindo gol em Cuiabá. Belo é o nome dele. Mas o gol é muito mais que Belo. Um Brasil, um pra Venezuela. Veja, Cáceres consegue o giro. Se livra da falta do Gerson. Vem a Venezuela, Savarino. E Belo! Belo! Tirando do Ederson, achando o cantinho. Que gol, hein? Belo empata o jogo. Um Brasil, um pra Venezuela. Calando o estádio de vez. Belo! Um a um. Pegando o Ederson no contrapé. Nenhuma chance pro goleiro do Manchester. Belo sai pra festa. Ana Thaís Matos. É, gol do Belo, né? A gente vai falar, o Belo bom é o Belo do pagode. Não, o Belo entra e faz um golaço. Agora, uma sequência de erros do Brasil, né? O Gerson entra pra tentar fechar o passe, acaba tomando giro na sequência, não acompanha o passe. O Arana teve dificuldade pra acompanhar o passe. Cruzamento do Savarino, que entrou pra fazer exatamente isso. E a jogada do Belo entre dois zagueiros encontrou recurso pra virar esse... O Arana teve dificuldade pra virar esse... O Arana teve dificuldade pra virar esse...